Olá, sou Patrícia Salveano e no vídeo de hoje vou ensinar três canções para a flauta doce. Este é o sexto vídeo da série Musicalização Avançada Kids 3. Para a musicalização de crianças de 5 e 6 anos, utilizo esta estrutura de aula. Estas são as etapas de uma aula de 50 minutos para esta faixa etária. Para você que não assistiu os outros cinco vídeos desta série, clique aqui nesta playlist e fique por dentro. Aproveite e inscreva-se no canal. Recapitulando o que fizemos já nos vídeos anteriores. Já vimos atividades de acolhida, atividades no piano, vimos atividades de teoria, que eu trabalho com esta faixa etária. E no vídeo anterior, que foi de flauta doce também, a gente viu atividades e canções para apresentar para os nossos alunos a nota Si, a nota Lá e a nota Sol, que são as notas mais fáceis de se ensinar na flauta doce soprano. Hoje, eu vou ensinar mais três canções. Canções estas que vão apresentar a nota Dó de cima e a nota Ré de cima. Antes de levar as crianças para a posição de coral de flauta doce, eles estão com suas flautas guardadinhas na capinha. Para você que quer aprender a fazer a capa de flauta doce, clique aqui neste card que eu estou ensinando para vocês. Então, as nossas crianças estão com suas capinhas de flauta e nós vamos despertar a flauta. Lembrando que as crianças devem estar todas em pé, em posição de coral de flauta doce, para trabalhar bem a postura e respiração. Bom dia, flauta doce, como estás? Bom dia, flauta doce, vamos tocar. Neste momento que as crianças estão com a flauta doce na mão, nós podemos recapitular as musiquinhas do Si, a musiquinha do Si do Lá, a musiquinha do Si Lá Sol e então apresentar o novo amigo. O que é o novo amigo? O Dó de cima. Olá, amigo, o Dó já chegou. Si, Sol, Sol, Si, Sol, Sol, Dó, Si, Lá, Sol. Olá, amigo, o Dó já chegou. Si, Sol, Sol, Si, Sol, Sol, Dó, Si, Lá, Sol. Na outra aula de flauta, a gente recapitula a musiquinha do Si, do Si Lá, do Si Lá Sol, a musiquinha nova do amigo Dó. Então, a gente pode analisar se as crianças já estão preparadas para conhecer um novo amigo, que é o Ré de cima. Então, agora eles vão saber tocar o Sol, o Lá, Si, Dó e Ré. Depois que os nossos alunos já sabem a música do Si, a música do Lá, a música do Si Lá Sol, a música do Dó, a música do Ré, a gente canta mais uma canção, a gente aprende mais uma canção que contemplam estas cinco latinhas. A flauta doce eu vou tocar, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. A flauta doce eu vou tocar, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Vamos guardar, vamos guardar, a flauta doce no seu lugar. Uma outra canção que contemplam estas cinco notas de Sol até Ré é Otto Joy. Se você quiser ensinar para o seu coral de flauta doce, clique aqui neste link e assista ao vídeo tutorial. No próximo vídeo, vamos dar continuidade à nossa estrutura da aula, musicalização avançada. Vamos para a etapa do xilofone, a orquestra de xilofones. Inscreva-se no canal e clique no sininho musical. E até a próxima. Tchau!